e salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de loja que é o Faísca falando com vocês rapaziada já metralha o like aí se esse vídeo bater 150 likes vou tá fazendo sorteio de uma skin de 800 V-Bucks beleza loja já vai atualizar loja atualizada com sucesso aqui no topo nós temos pacotão areias imortais voltando para loja com duas skins aí por 2.000 V-Bucks a skin da skin separada da tempestade areia e do cimitar aí com efeito de queda e envelopamento a skin separada da tempestade areia por 1.200 o cimitar 1.200 também efeito de queda crono 400 V-Bucks e o envelopamento aí por 500 V-Bucks ok loja em destaque continuidade etérea aqui por 1.200 aqui nós temos temos o cetro cristalino de batalha a picareta dela por 800 V-Bucks ave do sol pacotão aí duas skin por 2.400 a skin aí da ave do sol separada por 1.200 amanhecer é o azar delta dela por 800 V-Bucks hipnose por 1.200 ele tem dois estilos aí como vocês podem estar vendo e careta até careta por oito cento ok essa loja em destaque já na loja diária sonhadora continua na loja luz estelar por 1.500 batedora da selva skin ou de temporada 2 800 V-Bucks machado espectral por 800 V-Bucks ruivo do lobo 200 malabarista de fogo por 500 dança monkey muito top e é isso aí rapaziada olha isso veio para loja os pacotões primeiros lutadores são 5 skin feminina creio que todas elas têm os estilos da temporada que eu vou estar mostrando para vocês desde a season 1 até a season 10 então tem todos aí da banana que essa daqui é muito top pacotão 2 800 masculino também 2 800 não vende as skins separadas sim vende sim aqui ó ela separada por 1.200 aí vocês escolhem a que vocês acham mais top aí essa moreninha também é muito linda tem aqui também o que não pode faltar né tá aí sempre continuou pacotão aí naomi muita coisa continuou na loja pacotão por dinheiro nada mudou clube tal mesmo em destaque nós temos aqui muita coisa nós temos etérea nós temos batedora da selva e um skin que vocês podem estar ganhando no sorteio é só deixar o like vamos bater 150 like aí que vou tá fazendo sorteio no próximo vídeo aí para vocês beleza não esquece de usar a tag principalmente vou comprar um novo passe de batalha que tá incrível hein rapaziada esse novo passe então é isso aí esse foi a loja de hoje vocês curtiu não esquece o like vai ajudar demais muito obrigado a deixar o presente de cada um de vocês falou valeu e fui e aí e aí